Estamos de volta e eu já falei pra você, né? Para de ficar gastando com o seu celular, porque na hora de economizar com o celular, a TIM tá dando de goleada na concorrência. Enquanto a TIM faz as melhores ofertas, a outra tenta copiar, mas claro, nunca vai ser como a TIM. Então, fuja das limitações, só na TIM a duração da chamada é ilimitada de verdade. Você fala o quanto quiser, porque não tem limite de tempo e paga só 25 centavos a chamada. É verdade. Já na outra tem limite de até 10 minutos. Pode comparar, claro que é furada. Além disso, a TIM não tem recarga obrigatória. Na outra tem recarga todo mês, ou então você perde a promoção. Abre o olho, claro que é pegadinha. E tem mais, internet limitada por 50 centavos o dia que usar é só na TIM. Você navega à vontade, tranquilo e sem se preocupar com o tempo. Na outra tem que contratar pacote, aquela dor de cabeça que você já sabe. E torpedo, então? Sensacional. A TIM também é ilimitada por 50 centavos o dia que você usar. E não precisa se cadastrar. Já na concorrência tem limite de mensagens e ainda tem que fazer cadastro. Viu só? Com a imitação não tem jeito. Você sai sempre perdendo. Então, se quiser virar o jogo, só tem que decidir. Ou escolhe TIM ou escolhe CARO. Fuja das imitações. Fuja das pegadinhas. E mude para o Infinity Pre da TIM. Compre já o seu TIM Chip e comece a economizar. TIM, você sem fronteiras aqui no Jogo Aberto Regional. Agora vamos falar de futebol. Afinal de contas, ontem à noite saiu a lista das atletas que vão vestir a camisa da seleção brasileira de futebol feminino para a disputa do Mundial da Alemanha, que será realizada o mês que vem, de 26 de junho a 27 de julho. Antônio Carmo, temos meninas da Águia do Vale que vão representar aí com a amarelinha. E não, a gente já esperava por isso, né, Andressa? A Bagé, Zagueira, Fran, Volante, estão confirmadas, foram convocadas, estão na lista do técnico Cleiton Lima para estes dois amistosos que o time vai fazer. Tem um contra a Argentina no estádio do Arruda. São 25 jogadoras convocadas, Andressa. A gente está vendo aí imagens das meninas lá. A Bagé, inclusive, já esteve aqui no programa, né? Já esteve aqui com a gente. A gente estava vendo ali a Renata falando. E nós vamos ter, só que o seguinte, vamos ter o corte de quatro jogadoras. Das 25, quatro serão cortadas, ficarão 21. Eu conversei com o Márcio, técnico da equipe de futebol feminino, na Rádio Bandeirante, segunda-feira, e ele falava da possibilidade muito grande das duas mesmo irem para a seleção. A Fran já tem um pouco mais de chance até, porque na posição dela ali no meio campo, ela está mais cotada. E a Bagé pode se aproveitar até de uma saída de jogadora, de contusão, alguma coisa assim, para fixar e jogar. Ela jogou muito bem no Amistoso que a Bande mostrou contra a seleção do Chile lá em Maceió, no Rei Pelé, quando foi 3 a 0 para o Brasil. A Marta foi homenageada, ela foi muito bem. O time de São José feminino acaba sendo um pouco desfalcado pela falta da Bagé e da França. E atrapalha um pouco no Paulista? Atrapalha no Campeonato Paulista, que segue, mas o Santos também vai ter cinco ou seis jogadoras convocadas, o Centro Olímpico. Então, os times acabam, todos eles, sendo desfalcados. Mas vale a pena, né? Ter jogadoras na seleção brasileira. Ah, com certeza. Boa sorte para as meninas, não é? A gente fica por aqui hoje, mas amanhã a gente volta ao meio-dia e veia. A camisa que o Nicolino que deixou aparece do Santos. Do Santos, não é, não. É para deixar um pouquinho de alegria para você que é palmeirense. A gente volta amanhã, gente. Um beijo para você. Não esquece do Ligue Band para os corintianos, viu? Está tudo lá no nosso Twitter. Tchau. 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 Tchau.